Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com um novo vídeo. Meu nome é Rogério Rocha, vocês já devem me conhecer daqui do canal Filoso Rocha. Trancado, trancafiado, no bunker, aqui no bunker do filósofo. E hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente, dentro do espírito e do ânimo desses tempos. Tempos de introversão, de introjeção e de ficarmos guardados, né? Tem gente que está guardado melhor do que barra de ouro em cofre de casa forte. E hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui com um amigo que é parceiro da Iniciativa Eidos com a gente, nossos projetos. Parceiro também do Duolitera, Marco Aurélio Nogueira está aqui do outro lado, dividindo a tela conosco neste vídeo especial, que vocês vão poder ver nas redes, aí no canal Rocha Filósofo. Espero eu, amanhã, nos próximos dias estarão aí. O tema vocês já podem imaginar, que seja, tem a ver com isso mesmo que a gente está vivendo hoje. Então, vou dar meu alô aqui, saudação para o Marco Aurélio Nogueira. Tudo bem, Marco Aurélio? Tudo bem, Rogério, tudo bem. Na medida do possível, né, a gente vai aí enfrentando esse isolamento social aí, com tudo isso que está acontecendo no mundo. E a gente tem que dizer que está tudo bem, né, diante de todo esse cenário aí. Caramba, quem está perdendo seus sonhos milhares, graças a Deus a gente ainda segue... Nessa herança, digamos assim, contra essa doença, né, contra esse vírus. Mas é isso. Boa tarde a todos. Vamos tentar aqui agilizar esse bate-papo aí sobre todo esse cenário atual que está acontecendo. Já tinha imaginado alguma vez na vida passar por isso? Pelo menos alguma coisa parecida? Ou já passou por algo que te lembre, assim, metaforicamente esse momento, né? Já vou reformular a pergunta. Porque com certeza a resposta do mundo é não, nunca pensei em passar por isso. Mas já passou por algo, mesmo que não diga o que é esse algo, né? Aí fica a cargo dessa pessoa, mas já passou parecido? Sim. Na verdade é o seguinte, eu estava conversando até mais cedo hoje com uma amiga, e eu estava contando cenários, né, similares ou próximos a isso. E aí eu me lembro, primeiro, o cenário no sentido do medo, né, do impacto do medo. Foi lá nos anos 80, quando teve a explosão da usina nuclear de Chernobyl, ou Chernobyl, não sei o que é correto aí. E naquela época não tinha internet, a maioria dos jovens hoje não tem como lembrar, porque nem eram nascidos, né? Mas eu lembro, você deve lembrar também, a gente tem quase a mesma idade, se vivia um pouco de medo, principalmente com relação aos alimentos, não se sabia muita coisa sobre radiação nuclear, era tudo muito novo, em plena Guerra Fria, né, e havia muita preocupação com alimentação, né, com carne, leite, derivados, essa coisa toda. Mas não numa escala global como essa. E em outro momento, aqui mesmo no Brasil, nós vivemos uma época também de apreensão, também não com a mesma escala, com a mesma intensidade, que foi o Césios 1337, né, produto radioativo que foi encontrado, se não me engano, em Goiânia, no lixo. Goiânia, isso. Lixo hospitalar. Os catadores de lixo, né, encontraram lá mesmo. Isso, isso. Produto altamente radioativo, e que também causou preocupação nessa questão da alimentação, sobretudo a alimentação. E também lá nos anos 80, eu acho que o Césio 1337 já foi final dos anos 80, dos anos 90, alguma coisa assim. E a coisa mais próxima que eu vivi, e aí se torna até um pouco insólito diante aí dos depoimentos que tu colocaste, né, e poucas pessoas, é que eu estive, tive a experiência de estar no Oriente Médio durante a Guerra Irã-Iraque, e a gente teve períodos não como esse, mas tínhamos toque de recolher para ficarmos isolados dentro de casa, não podia sair para lugar nenhum, principalmente à noite, onde só era permitido acender uma vela, era proibido usar energia elétrica, porque estávamos na iminência de sofrer um ataque da Força Aérea Irã-Iraniana. Eu era muito criança na época, mas me lembro com muita nitidez isso, meus pais desesperados, o bairro todo às escuras, aquela coisa toda. Só que não era continuamente, era volta e meia, tinha esses alertas que a Prefeitura passava. Ou seja, havia momentos ao longo da semana, do mês, em um mês, por exemplo, poderia ter cinco avisos, ou poderia ter quinze, e seguiam algumas horas, ou no máximo vinte e quatro horas. Mas com esse período tão longo de confinamento, é a primeira vez. A coisa mais próxima que eu cheguei foi essa vez da guerra, mas esse, de um período longo e extenso, como esse em escala global, é a primeira vez na vida, desde os anos 70. Deve esperar que seja o último. É, esperamos, esperamos. E a sensação que a gente tem, a gente conversando com as pessoas, a sensação inmediata que a gente tem, é que você está dentro de um filme, tudo aquilo que você vivia nos filmes de ficção científica, filmes pós-apocalípticos, e agora você está vivendo essa realidade. Como diria um trecho de uma música do Engenheiros do Havaí, é a vida imitando a arte. Então, é mais ou menos por ele. Pois bem. E eu devolvo a pergunta, já viveu algo parecido? Também não. Nem nos piores dias da minha vida, que graças a Deus não foram tantos, mais nenhum nesse patamar, como você falou, em esfera global, em dimensões, proporções maiores. E, realmente, aquela coisa do não planejado, mas algo já muito visto. A gente já viu isso em vários lugares, na ficção, como você bem lembrou. na ficção, seja escrita em ficção científica, em cards de gameplay, de RPG, cyberpunk, enfim, tudo o que você imaginar em literatura, e no cinema, por sinal, no cinema, que é o que mais explora esses temas, catastróficos, ou apocalípticos, sei lá, qualquer coisa, mas tem sido singular, acho que para todo mundo, a gente vai levar para a nossa história, espero que nós passemos, cheguemos do outro lado da ponte, vivos, aí a gente vai dizer assim, em 2020, vai ser interessante contar, contar vai ser muito bacana, porque você vai ter várias coisas para dizer para as pessoas, quando estiver velhinho, quero crer que nós estejamos lá, e falando, olha, não foi fácil, aconteceu isso, muita gente morreu, muita gente ficou doido, tem gente que pirou, tem gente que ficou zen, tem gente que mudou de religião, tudo isso, e aí, indo para o lado da ficção, já que é uma parte que a gente gosta, e fazendo esse link com a realidade, até que ponto, Marco Aurélio, esqueci de dizer para o público, Marco Aurélio, quem está assistindo agora aqui com a gente, é licenciado em filosofia, então, é também de uma área de formação idêntica à minha, e tem também outros interesses múltiplos, mas que perpassam por isso aí que a gente tem com literatura, ficção, quadrinhos, voltando, a ficção, o que é que a ficção ensina para a gente, a gente já teve uma conversa dessa várias vezes em mesa de café e mesa de bar, que eu tenho uma teoria, você tem outra, a ficção, ela é de vanguarda, por exemplo, um Júlio Verne, e outros tantos que eu vou passar a falar aqui, um Jane Rodenberry, ele vê adiante, e depois a realidade, como se acoplasse aquilo ali, porque é uma das possibilidades, reais, factíveis, ou algo mesmo do campo do acaso, para dizer que tem coisas que foram apenas chutes, ou imaginação criativa, e depois a realidade tratou de fazer a sua parte, tem alguma posição nesse sentido? Eu acho, eu acho particularmente, que é um conjunto, com bem clara genialidade, mas ela se palpa, ela tem uma argila para trabalhar, então mesmo essas mentes lá do passado, que imaginaram tudo isso, se pautaram em algum momento, mesmo que, eu não acredito que a intuição, é puramente do nada, ela se vale nem que seja de um grãozinho de argila, para plasmar, o seu cenário imaginativo, digamos assim, estou falando dos escritores, dos... pensados em determinados cenários. a realidade que eles... e acaba sendo um movimento dialético, um movimento de mão dupla, a realidade se vaza em, por exemplo, de filmes, para criar determinados artefatos, de repente isso é viável, de repente daquilo já criado, a ficção científica projeta mais ainda o universo imaginativo, então eu não costumo acreditar que algo está disforciado de outra coisa, está sempre tudo muito conectado, sempre você se alimentando de várias fontes, e isso tem sido assim, acho que desde o lado, você falou do Júlio Verne, Júlio Verne e até qualquer outro, a própria Mary Shelley com o Frank Stein, que surge com o desejo de imortalidade, aquela coisa toda, e por aí vai, e aí outros personagens, animação suspensa, essa coisa de criogenia, é sempre o desejo do homem diante da imortalidade, mas os escritores, os criadores, se valem sim, tanto da sua genialidade, como também de elementos da própria realidade, do próprio mundo que oferece, eu creio, mais ou menos, não sei se me fiz entender, mas acho que, penso mais ou menos isso, acho que nada é puramente cru, puro, sempre vem com alguns elementos, alguns codimentos, para fazer aquele alimento gostoso que a ficção científica. Verdade. E a realidade, às vezes, ela consegue ser tão extraordinária quanto a ficção, não é isso? Sem dúvida. Falando nisso, será que agora, a partir de agora, a gente tem que começar a temer mais as guerras biológicas, de bactérias, de vírus, do que aquela antiga guerra, como essa que você falou, a guerra dos mísseis, a guerra dos ataques aéreos? É um cenário, assim, preocupante, porque esse cenário micropiológico, ele já existia, já tinha sido alertado, até pela própria ficção científica, como falamos, e outras guerras, já tinham, o próprio Iraque, acho que foi condenado, foi, foi, Gaiçarim, Gaiçarim, exatamente, e a humanidade correu logo de proibir esse tipo de arma, esse tipo de coisa. O Napalm, na época do Vietnã, a gente do Aranjo, então, assim, são coisas que já preocupam a humanidade, sobretudo, nessa questão militar, eu estava vivendo, inclusive, isso é mostrado no filme, lá no, Guerra dos Mundos, baseado na obra do George Wells, que agora, deu um branco agora, mas enfim, é, George Wells, H.G. Wells, e aí, isso, e lá os extraterrestres são derrotados pelo mundo bacteriológico, microbiológico, e uma vez, eu vi um sentido, que se houvesse vida inteligente, querendo invadir a Terra, eles não precisariam toda a raça humana, e estamos vivendo mas a gente vê o quão é esse universo microbiológico, né, então, assim, não duvido que militarmente pensem coisas desse tipo, né, e aí, acho que é o papel do Estado, o papel das organizações mundiais, para combater e condenar esse tipo de coisa, muito embora a gente saiba que mesmo com essas instituições, mesmo com leis e etc, etc, não é garantia de tudo, né, de seguridade para a humanidade, seja do ponto de vista moral, seja do ponto de vista biológico, mas é o que temos no momento, né, é o que temos no momento para nos segurar, para nos dar essa, até então, vamos chamar assim, de pseudo-segurança, porque seria um negócio atroz e muito provavelmente sem controle, né, porque uma das coisas que essa pandemia trouxe e já conhecido que as doenças nos trazem é que ela é muito democrática, não importa se você tem dinheiro, não importa se você é alto, magro, negro, europeu, índio, baixo, feliz, triste, né, ela quer um organismo vivo, ela é altamente democrática, tanto essa, essa, a pandemia aí do coronavírus, vírus fica suscetível de um modo geral, mas de um modo geral as doenças são democráticas, né, então, acho que por isso talvez seja ainda um pouco controlar essa questão de guerra biológica e etc, etc, porque sabe que seria um descontrole total, não tem como você, é diferente de você jogar um míssel específico que causa um impacto controlado onde você pode determinar, soltar uma bomba bioquímica dessa, você não tem controle, não é? Não tem mesmo. Você não teleguia um vírus. É um inimigo invisível, né, é um inimigo muito invisível. Mesmo, exatamente, mas é um perigo real imediato, né, para a Zena que eu te tocou. Com certeza. Com certeza. Eu estou pensando aqui também em relação... Eu ia te perguntar, eu ia te perguntar, nessa questão aí do isolamento, particularmente, qual está sendo a tua maior dificuldade, né, nesse isolamento dentro de casa, do ponto de vista psicológico? Maior dificuldade, assim, para colocar em termos pragmáticos, é manter horários, né, porque essa questão psicológica de você... Quando você perde os referenciais do dia, a hora que você sai para trabalhar, a hora que você volta, o lugar onde você para, você começa a repetir coisas... Ou melhor, os dias parecem se repetir, né, e as horas também, e a tendência é que a gente perca a noção de dia, se é segunda, se é domingo, e o horário também, então, assim como muita gente, há dificuldade de saber determinar espaços do dia para fazer certas coisas. E a outra é, muito embora eu seja, sempre fui, né, continuo sendo um cara bem racional, bem centrado, nunca fui de entrar em desespero por qualquer coisa, muito embora tenha coisas que me deixam apreensivo, não é o caso agora, é, que é, é, é a vontade, é controlar o desejo de voltar às atividades normais na rua, né, é, que é voltar a rever os amigos, sair, ter aquele papo tete a tete, né, cara a cara, são esses, esses são os desafios maiores, no mais, e controlar um pouco a ansiedade, como eu não sou um cara ansioso, hoje, eu sou muito tranquilo em relação a isso, consigo controlar essa parte da ansiedade, desse estresse que causa você ter vontade de sair, de andar, de ir pra praia, por exemplo, eu fico com muita vontade de ir à praia, né, você é um cara também que gosta muito de caminhar, né, tomar água, água de coco, olhar o mar, então eu fico imaginando o momento que eu possa voltar a fazer isso, e ao mesmo tempo eu volto de novo pra realidade e digo, não, mas agora não, né, agora não, então pra mim tem sido nesse sentido aí, e no mais, é estabelecer alguma rotina mínima dentro dessa não rotina, que é não trabalhar como estávamos acostumados convencionalmente, íamos lá pro nosso setor, né, de serviço e tal, então tem sido isso, agora eu quero te perguntar a respeito da natureza, do mundo, questão cósmica, global, a gente nota aí que uma das questões que aconteceu, que toda coisa ruim tem um lado bom, às vezes até nas catástrofes, geralmente a gente tende a ver o lado ruim sempre das coisas, esquece que tem alguma coisa que vai sair melhor talvez com isso daí, em relação à natureza, né, muitas cidades aí que tem uma alta taxa de poluição normalmente, cidade do México que é altamente populosa, São Paulo, né, dentre outras, Roma, Paris, as cidades da China que são céus cinzentos, né, por causa daquela produção maciça ali de ferro, de alumínio, de indústrias, tem agora despoluídas, estão despoluídas, o ar está despoluído, né, muitos animais em alguns países aí, eu vi umas matérias, estão descendo dos seus habitats e estão indo para as ruas, e estão chegando inclusive perto das casas das pessoas porque as ruas estão desertas, coisa que não necessariamente não aconteceria, e aí eu te pergunto, será que isso não foi, não veio num momento para dar uma parada, um break no mundo de alguma forma para o ambiente, para a gente mesmo, a fauna humana, a flora e a fauna animais e o mundo darem uma desacelerada, será que a gente pode fazer essa leitura? Ah, eu acredito que sim, né, eu acho que a história da humanidade toda registra para isso, sempre que tem catástrofes, sempre que vem desgraças naturais, sempre tem um outro lado que é positivo, tanto que já virou, já virou um proverbial nosso, né, nem tudo é ruim, nem todo mal é mal, porque sempre vem alguma coisa assim, né, pessoa, sei lá, perde um relacionamento, perde um ente querido, aí vai para o fundo do poço, aí quando sai de lá, já sai mais forte, é renovado, uma versão melhor, a história da humanidade toda é assim, né, esse fenômeno climático de fato está acontecendo, as cidades dos céus estão ficando mais limpas, né, o ar está ficando melhor, isso, em diversas cidades do mundo está rolando essas imagens na internet, inclusive cientistas dizendo que isso acaba ajudando no combate ao vírus, porque as pessoas estão respirando melhor, e etc, etc, a questão dos animais, imagina quantos animais que são caçados e extintos e agora estão tranquilos, né, de certa forma, então assim, se de um lado a gente perde, do outro a gente ganha, a própria ciência começa a se desenvolver mais, né, focar, eu acho que a gente vai sair daí desse caos, uma ciência muito mais fortalecida, sobretudo no campo da pesquisa, né, as pessoas vão perceber que realmente é importante investir em pesquisa, com cuidado, saneamento básico, etc, etc, Então assim, sempre há os dois lados da gangorra, enquanto de um lado tem desgraça, morte e destruição, do outro tem também esse lado benéfico, digamos assim, a natureza, ela sempre trabalha com o equilíbrio, é impressionante. Mas aproveitando esse gancho, voltando um pouco e fazendo um contraponto na tua fala a partir da minha pergunta lá, sobre o que está sendo pior, eu já vou na contramão da coisa, eu já procuro não manter a rotina, eu já não estou preocupado com que dia é, que hora que eu acordo, isso e tudo e tal, não estou tendo dificuldade exatamente porque não estou respeitando rotina, para mim o tempo acabou, eu estou com essa sensação com todo mundo, de que dia é da semana, mas eu me pergunto, para que eu preciso saber se eu não posso sair de casa ainda? E com certeza... Na verdade, como se fosse uma suspensão, temporariamente a gente fez uma palestra sobre o tempo e eu falei sobre isso, que o tempo cronológico é uma criação do homem e é para ser usada a favor do homem. A partir do momento que eu não estou precisando do tempo, para que eu preciso demarcar? Que interesse tenham em saber se hoje é quinta, se hoje é sexta, se hoje é sábado, se nesse momento o interesse que eu tenho é não sair de casa, ficar no meu isolamento social, porque eu tenho esse... que nesse momento a gente pode até dizer isso, privilégio de poder ficar em casa, já que alguns profissionais não podem fazer isso, não tem esse privilégio. Então, assim, eu não estou realmente preocupado com essa questão do tempo. Ah, mas e quando a rotina voltar? Sim, eles não vão dizer, ó, segunda-feira está todo mundo liberado, pode sair. Não é isso, isso vai ser com certeza gradativo. Exatamente. E nessa esteira de ser gradativo, eu vou ter tempo para me adaptar e voltar aos meus horários. Nesse momento, respeito, porque eu sei que algumas pessoas precisam disso, eu acho que isso vai de cada um, mas para mim, nesse momento de tanta tensão, de tanta coisa que a gente tem que se preocupar, para mim seria mais um perigo, aliás, mais um trabalho e eu ficar preocupado com o tempo. Então, para mim, isso é uma experiência particular e eu não estou preocupado se hoje é segunda, se é terça, quarta, até por conta daquilo que você colocou. Todos os dias estão iguais, né, todos os dias estão iguais. E a gente, por exemplo, e diversas pessoas que estão em teletrabalho, praticamente estão trabalhando todos os dias, sabe, domingo também não faz muita importância, né, porque nesse caso aí o teletrabalho acaba sendo um, para algumas pessoas, uma terapia, porque você está se ocupando com alguma coisa e etc, etc. E também a outra coisa que eu costumo dizer, como você mesmo falou, ah, gosta de caminhar, o mar e tal, sim, claro, isso aí também, para mim, está sendo a parte mais difícil, como para todas as pessoas. Mas, eu sempre foco, procuro sempre colocar a mente focada, principalmente nos profissionais de saúde, que gostariam de estar no meu lugar, as pessoas que estão fazendo trabalho essencial, que gostariam de estar no meu lugar. E isso, espiritualmente, psicologicamente, filosoficamente, já me trouxe uma calma para eu não reclamar que estou preso. Inclusive, antes do vídeo, eu disse para ti, eu disse, ó, aguento ficar um ano assim, enquanto saber que tem pessoas que estão lutando e que gostariam de estar no meu lugar, eu não me sinto confortável em ficar reclamando. Embora eu entenda, embora eu entenda que algumas pessoas, porque aí não é uma questão moral, é uma questão psicológica, algumas pessoas não estão aguentando, realmente, né? mas precisam. A gente tem que ter cada vez mais consciência de que a gente está num cenário realmente de guerra. Se a cidade toda estivesse bombardeada, aí como você falou, acho que no início do vídeo, nesse bunker, a gente está num bunker e não pode sair. Essa que é a verdade, né? A gente poderíamos caprichosamente dizer, ó, vamos fazer um exercício de que estamos num filme de educação científica e o mundo todo está contaminado. Só que esse exercício a gente não precisa fazer, porque é o que está acontecendo. A realidade é essa, há uma contaminação lá fora e a gente precisa ficar nesse bunker que até o presente momento é a nossa casa, né?